E agora a previsão do tempo com a Luciana Piotr. Muito boa noite, Lu. Boa noite, Alessandra. O que esperar para essa semana? Alessandra, essa semana a gente deve ter muita instabilidade sobre o Paraná, mas chuvas isoladas, sem previsão de grandes temporais. Boa noite para você que está em casa. Essa terça-feira deve ser uma terça-feira, parecida com a segunda-feira, com temperaturas ainda bem abafadas. A gente deve ter máximas na casa dos 30 graus em algumas regiões, como é o caso de Maringá, Londrina também com máxima de 31 graus, assim como Foz do Iguaçu, já que entre Guarapuava e os Campos Gerais a máxima deve ficar na casa dos 27 graus, Curitiba deve ter máxima de 26 e o litoral também com máxima de 26 graus. Essa chuva toda que a gente vê por aqui deve ser chuva isolada e passageira em alguns momentos do dia, mas deve vir com maior intensidade lá no oeste do estado, em Foz do Iguaçu, região de Cascavel também. Pelo interior do estado a gente deve ter também altas temperaturas, a gente tem máxima prevista de 29 graus em Cascavel e Francisco Beltrão e também em Jaguaria Iva, máxima de 28 graus em Guaíra, 32 graus em Jacarezinho e União da Vitória o dia começa com 16 graus, mas vai a 26 graus também com previsão de pancadas de chuvas por lá. Pancadas de chuva por lá. Agora aqui em Curitiba a gente deve ter uma terça-feira com temperatura máxima de 26 graus, mas também com previsão de chuva isolada em alguns bairros da capital, máxima de 24 na quarta, quinta-feira ainda com previsão de chuva, máxima de 27 graus, na sexta-feira a máxima chega a 28, um pouquinho mais abafada e no sábado máxima de 27 graus, no sábado deve chover um pouco maior volume do que nos outros dias da semana. Agora Alessandra, ontem a gente teve a lua cheia, a última lua cheia, sim, a super lua, que foi a última lua cheia de 2017, que ela veio em grande estilo, ela estava linda, aparentemente 14% maior e 30% mais brilhante do que de costume. Isso porque ela estava mais pertinho da Terra, mas a gente fala pertinho, mas é uma distância de 357 mil quilômetros, é uma grande distância, mas para o espaço é uma distância menor do que realmente, geralmente ela costuma acontecer. Foi a primeira e a única super lua de 2017, mas no ano que vem a gente já deve ter oportunidade de ver duas super luas já em janeiro, uma no dia 2 e outra no dia 31, que vai ser inclusive uma lua azul, que eles chamam porque vão ser duas luas cheias no mesmo mês de janeiro.